Capítulo 132 Ana Francisca chora pensando em Ludovico Mocinha relembra que ele mesmo a aconselhou a ser feliz Danilo dá flores para Ana Francisca ao vê-la com o vestido que ele lhe deu Olga pede que Peixoto descubra qual é o plano de Jezebel e sua turma Ele exige um beijo Ela dá um de má vontade Exatamente na hora em que Danilo e Ana Francisca estão passando Klaus insiste que Graça descubra porque Celina demora tanto a acabar o bordado Danilo impede que Ana Francisca devolva o cargo de diretora da fábrica para Jezebel Ana Francisca confessa para Miguel a sua preocupação de levar o plano adiante Ele avisa que vai viajar e volta antes do casamento de Jezebel e Vivaldo Peixoto ouve atrás da porta a reunião em que todos planejam pegar o dinheiro da viúvinha Música Música Música